Outro dia eu tava lá na cantina do Ângelo e ele falou assim Ô, velho, agora meu dinheiro também tá lá na conta multiplicada Bamerindos Uma conta corrente normal, mas que rende todo dia Prato cheio pra um dono de restaurante Esse Bamerindos sabe fazer conta Conta multiplicada Bamerindos, a conta que multiplica seu dinheiro